Este ritual simples de repetição vai direcionar sua intenção para qualquer pessoa e atraí-la para sua vida. Neste vídeo você verá a imagem de um coração mágico e ao ver este coração você deve fazer o que eu vou explicar neste vídeo. Você só vai gastar 4 minutos do seu tempo em estado de concentração e repetindo um nome específico. E isso terá um grande poder de telepatia, ou seja, transmissão de pensamento. Antes da gente prosseguir com o passo a passo deste ritual, é importante que você clique no gostei e se inscreva neste canal, para nos incentivar a continuar produzindo novos conteúdos. O coração mágico vai aparecer em sua tela 12 vezes. Cada vez que o coração aparece, repita o nome da pessoa que você quer atrair. Diga apenas o primeiro nome, ou o apelido. Depois, espere até o final do vídeo para encerrar o ritual de encantamento. Vamos lá! Tchau! 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 Pronto! Agora diga sua mensagem telepática. Leia agora com fé esta mensagem que está na tela. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto